E aí galerinha do YouTube aqui é o Tijacos com mais um vídeo pra vocês, um vídeo trazendo mais um vídeo aí de Conquer Online, tá bom? E a gente tá aqui, tá? Vamos jogar Conquer Online 2.0 e aqui é super fácil você tá baixando, tá bom? Eu baixei, o único problema aqui que eu tive, tá bom? É que como o meu Windows é 10 aqui, tá? Então o antivírus ele acusou que era... que era algo ruim e tal, que ia usar o meu computador, tá bom? Então o que eu tive que fazer foi quando eu baixei ele aí, beleza? Só mostrar aqui pra vocês, é o Windows... Aqui ó, o que eu tive que fazer foi permitir o acesso aí, tá bom? Então eu deixei aí, tá bom? Cadê as minhas permitidas aqui? Tá? Então fui em uso aqui e permiti, tá bom? Pra que desse acesso, beleza? Ele fala como que um erro grave e tal... Depois disso a gente tem que se cadastrar lá... A gente se cadastra, a gente se registra, né? Beleza? Depois tu fizer o registro certinho, tá bom? Vai abrir aqui ó, o meu coloquei uma pasta que tem a meta inicial... Não sei onde tá agora, que é o Conquer... Vou apetar o Conquer aqui... Vai abrir aqui ó... Tem que apetar o Play aqui... Calma aí, deixa eu ver onde que era... Aqui é o Play... Calma aí... Deixa eu ver aqui... Esse aqui, pessoal... Beleza? Aí abriu o jogo... Esse aqui, tá? Mostrei pra vocês aqui... Esse aqui... Que é o executado, tá? É o EXZ... Beleza? Abriu o jogo... Falou pra colocar o meu login a senha... Vou tá colocando a minha senha aqui... Só que eu vou tá retirando, né? É... Ah, não precisa não... Não aparece... Bom... Coloquei aqui... Ok... A gente vai tá entrando aí, pessoal... Tá bom? Vou escolher aqui a minha raça aqui... Como todo mundo sabe aí... Eu vou jogar com o Ashi... Tá bom? A com o Ashi aqui... Deixa eu só ver aqui... Vou jogar com o Ashi mesmo... Deixa eu ver... Next... Hum... Calma aí... Escolhi a mulherzinha... Vamos ver aqui... Vamos lá... Vamos lá... Então vou colocar aqui... Meu link, né? Como todo mundo já sabe aí... Jack... Mar... Beleza? Grande... Big... Small... Pequeno... Tá bom... Hum... Não... Vou colocar com letra maiúscula... Pessoal... Pessoal... Vou colocar... Jack... Imá... Jack Imá... Bora... Small... Ok... Vamos entrar agora pessoal... Haha... Demorou muito aí... Tá bom? O pessoal tava esperando esse vídeo aí... Agora a gente conseguiu fazer aí pra vocês... Tá bom pessoal? O pessoal... Vou soltar... Estando aqui... Um pouco mais de muito de inglês... Mas... Um pouco... Uau... Olha só velho... Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui... Que ficou um pouco alto... Faz muito tempo velho... Que ficou muito bom... Aqui... 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 Vigual... Aqui... 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 Nossa... Cara... Isso aqui é uma... Eu tô no leve... Pior que meu rodapé aqui não... Não baixa... Tipo... Eu só baixa aqui no rodapé aqui... o o o o o o aqui 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 o o e Tá bom, tá agora ficando melhor, hein? Fica melhor, vamos pôr pra cá. Hum, até não, acho que dá. Tá aumentando. Acho que tá aumentando, né? Ficando bom, hein, pessoal. Tirar o fundo ali, né? Nossa, mesmo. Ficar mostrando o fundo, tá bom? Tá muito bom agora. Tá bom demais. Vou colocar aqui... Ficou legal, pessoal. Vamos jogar aqui agora. Contudo pra vocês aí, se você ver novos aí. Se você ver raiva aí, tá bom? Deixa que fizeram aí pra vocês aqui. Tá bom, de aqui mais das 5. Tô ganhando um level. Eu não sei que ele é o outro. Aqui, eles são muito ativos, pessoal. Se tem um level, eu vou deixar aqui. Tem muito tempo atrás. Tem? Tem mais um level. Acho que ele é o level aqui. Não lembro mais onde ele é o level. Essa coisa aqui. Tá muito bonito isso 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 aqui. Tá vendo, pessoal? Primeira missão é mais ou menos isso aí. Tu fala com os carinhas e tu vai ganhando um level. Com isso daí. Tá bom? A gente manda outro lugar. A gente manda outro. 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 O que é isso? A gente manda outro. É tão diferente. É um pouco diferente. Digamos que é um pouco diferente. é e e o e e e o 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